Se você arrumou um filhote e já tem cachorro em casa, procure descer esse filhote junto com os cachorros maiores, no começo supervisionando para evitar que os maiores dêem cacete nesse pequeno, mas ir aproximando aos poucos até que eles consigam conviver bem. Naturalmente com o tempo, um vai botando moral no outro e vai definindo quem manda e quem é mandado. Se não estiver junto, vai virar um inimigo do outro, vão ser adversários em vez de serem companheiros, membros de uma mesma matilha. Se você arrumou um cachorro filhote, fala aí para mim como está sendo a experiência desse seu filhote com os cachorros maiores da sua casa. É isso, um grande abraço, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma